Olá, no mês de julho, por causa das férias escolares, muita gente aproveita para viajar. Oportunidade para conhecer melhor o Brasil. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Ministério do Turismo mostra justamente que cresceu o número de brasileiros com a intenção de viajar pelo país nos próximos seis meses. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Vinícius Lumerts, Secretário Nacional de Políticas de Turismo. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Tudo bem, tudo ótimo. Secretário, o brasileiro realmente está viajando mais? Sim, as taxas de crescimento do turismo brasileiro, do turismo interno, são muito altas. Nós estamos, no ano passado, com 197 milhões de viagens, 85 milhões de passageiros e crescendo, crescendo, a ponto de os aeroportos estarem cheios, de infraestrutura não ter podido acompanhar, de ter que ser feito um movimento de ampliação dos aeroportos regionais. São 270 aeroportos regionais programados para construção e reforma e mais as concessões, a fim de dar uma resposta a essa migração que houve do passageiro do ônibus para a passagem aérea. E a entrada, evidentemente, da classe C, o crescimento da classe C, a estabilidade monetária também permitiu um aumento indiretamente da renda. O direto foi o próprio aumento do salário, acima da produtividade, inclusive. Esse é um problema que nós temos à frente no Brasil, nós precisamos aumentar a produtividade para que os salários reais possam continuar acontecendo, para que o turismo, por exemplo, no caso do turismo, mas em geral todas as atividades, possam continuar tendo um crescimento real. Mas, de fato, o crescimento interno continua e existe um movimento agora também em função do câmbio, diminuir um pouco as viagens para fora e aumentar um pouco, no caso das férias, as viagens internas. Quais são os destinos preferidos aqui dentro do Brasil? São as praias mesmo? É, sol e mar é muito forte, mas juro não necessariamente só sol e mar. Existem os destinos de cidades históricas, no sul nós temos vários lugares interessantes, como Gramado, e estações hidrominerais em Minas, quer dizer, é muito distribuído. Nós já temos produto turístico no Brasil, que permite um deslocamento turístico amplo, espalhado pelo Brasil. Agora, lógico que os fluxos maiores, eles são principalmente de São Paulo para o Nordeste, da região de São Paulo e do interior de São Paulo para o Sul, que são os grandes movimentos. Evidentemente que São Paulo é um grande ente turístico receptivo, mas de negócios. E quando é, assim, não é exatamente ter negócios, está ligado à gastronomia, que é um ponto muito forte do turismo de São Paulo, mais do que eventos propriamente dito. Então, o Brasil vai amadurecendo e os brasileiros vão começando a gostar mais. É evidente que viajar pelo Brasil é mais confortável. São viagens menores, não tem passaporte, não tem uma série de custos indiretos, e de estresse e peso comparado com viagens de 9, 10 horas para o exterior. Então, nós podemos competir bem desde que nós melhoremos o produto do turismo em cada um desses cantos do Brasil. Por isso, os programas de melhoria de investimentos do próprio Ministério do Turismo, do trade turístico que investe cada vez mais. Existe um grupo, por exemplo, um grupo hoteleiro francês no Brasil, que nesse momento está construindo 80 hotéis. Ou seja, a economia brasileira, nos últimos anos, cresceu, o turismo cresceu mais. Nos próximos anos, a economia brasileira vai crescer, o turismo vai crescer mais. A pergunta é, será que nós não deveríamos usar mais o turismo para puxar a economia brasileira para o crescimento econômico? Porque, assim, as pessoas que estão hoje com essa insatisfação nas ruas, elas estão com metade da agenda. Metade da agenda é melhorar o gasto do serviço público, melhorar a situação dos impostos, o retorno dos serviços, que é uma agenda antiga, tradicional brasileira, do atraso histórico do Brasil. Isso é ajustar a gastança. Agora, existe um negócio chamado ganhança, que é quem vai pagar no futuro as contas da economia. O brasileiro precisa se interessar mais por economia no debate político. É uma boa alternativa, não é? Nesse debate da economia, de onde virá o ganho das pessoas, porque impostos são reflexo de economia. Impostos podem ser melhor gastos? Sim, claro, devem ser. Mas impostos refletem atividades das pessoas econômicas, que têm que ser rentáveis, ou significam que refletem uma exportação para um outro país, um serviço prestado, um produto produzido. Então, é preciso eficiência e eficácia, senão nós não vamos poder ter um progresso sustentável. Eu volto a dizer, o turismo é um meio no qual isso pode acontecer em dezenas e dezenas de setores diferentes, com emprego imediato, renda imediata distribuída, porque é desconcentrado. Vai desde o desenvolvimento de uma infraestrutura até uma prestação de serviços. É muito ampla, com muitas cadeias, é uma dimensão. Então, tem muito espaço para ajudar a pagar a conta do desenvolvimento do país, apostar no turismo. Secretário, em relação a estimular o turismo doméstico, o que o Ministério do Turismo vem fazendo? Quais são os principais programas e ações? São muitas coisas ao mesmo tempo, mas assim, se for singularizar, nós vamos voltar agora com a campanha Viaja Mais, que é Viaje pelo Brasil. Nós estamos com campanha de mídia no Brasil, mobilizando as pessoas para viajarem pelo Brasil, mas agora entra no programa Viaja Mais, um conjunto de pacotes turísticos, a partir de agosto, no qual nós vamos estar num site em propaganda, mostrando todas as operadoras de turismo e as agências de viagem que estarão dando descontos, no mínimo de 20% e outros benefícios. Isso já houve no passado, o programa foi grande, agora é um programa maior, mais extenso, e conta com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, com produtos de crédito para que se pague a prazo essas viagens para, inicialmente, nesse momento, os aposentados, as pessoas com mais de 60 anos. Por quê? Porque é fomentar a viagem na baixa estação com a viagem programada, para cair o custo, para que haja mais eficiência na viagem, para que se gaste menos e se usufrua mais. Então, o segredo é esse, planejar, pensar com antecedência. Isso aí tem reflexo direto no custo. Tem, porque no Brasil, aí nós temos o problema do custo das passagens, que é um assunto à parte, vamos dizer assim, desse, mas que está ligado, que é dizer que, no programa Viaja Mais, se quer oferecer, primeiro para o aposentado, para o idoso, idoso entre aspas, mais de 60, hoje a gente não é mais tão idoso, né? Mais de 60, aposentado e pensionista, que ele pode aproveitar esses descontos, que pode aproveitar a Caixa e o Banco Brasil, para viajar. Mas o ganho embutido, você acertou esse ponto da programação de viagem. Porque a diferença entre o custo de uma passagem, hoje, comprada imediata no Brasil, e aquela passagem comprada com viagem programada, pode ser de 10%, de 8% ou 9%. Quer dizer, eu diria que é um desvio de mercado que nós estamos vivendo no momento. Não é um bom momento esse assunto de passagem no Brasil. Nós não estamos à vontade, o governo não está à vontade com isso. Agora, o mercado é livre, né, secretário? É livre, mas, veja bem, é um mercado livre, mas são concessões, né? São concessões. E o sentido da equidade, né, em um serviço no qual é preciso que haja uma, vamos dizer assim, uma racionalidade de preços, né? Eu diria que é um desvio da questão da liberdade de preço, quando um preço pode ser 10 vezes maior do que... Quer dizer, a variação acontece no mundo inteiro. A variação no Brasil está um pouco, eu diria, se não um pouco, ou muito fora do desvio padrão dessa estratégia de preços que é adotada como livre mercado no resto do mundo. As companhias aéreas argumentam que elas estão com custos, né, que precisariam ser equalizados para que isso, né, que tem várias razões para que essa argumentação exista. Mas, eu acho que nós temos que caminhar para um diálogo para que essa diferença seja razoável, né? Mais razoável. Ela não está hoje razoável, as pessoas estão sentindo isso. Por um outro lado, assim, trazendo para a questão que você colocou de viajar hoje, realmente programar a viagem e aproveitar esse programa que vem à frente vai fazer uma diferença muito grande na eficiência. Eu falo em eficiência aqui, o Brasil vai ter que entrar numa fase de eficiência daqui para frente. Não existe milagre que não venha da eficiência, do bom aproveitamento, de aproveitar as coisas na sua integralidade. Isso até é ecológico, você não pode jogar coisa fora, né? Não podemos fazer coisas que não rendam. Nós não somos também um país mais rico do mundo. E se fôssemos, né, não faria sentido também porque deixaríamos de ser, né? Porque quem joga fora, né, depois corre atrás, né? Então, nós precisamos racionalizar as coisas no Brasil. As coisas têm que ir para um nível mais racional de eficiência. E no turismo, se deve buscar isso através de viagens programadas, como você falou, e desses pacotes que nós estamos ajudando a fazer acontecer. O que é mais interessante para o consumidor, né? Ele montar o pacote numa agência de turismo ou ele montar sozinho pela internet? Olha, essa habilidade de trabalhar com a internet, ele é muito forte nas gerações novas. Eles têm uma capacidade danada de fazer esse papel, né? Mas as agências de viagens são um serviço, né, para o qual você remunera, para que eles façam isso para você. Então, é questão de gosto. Muitas vezes, se pode até fazer os dois, né? Se pode levar a uma agência de viagens uma equação, né? E dizer, olha, se você achar melhor do que isso para mim, isso aqui eu já cheguei nisso. Já olhei os hotéis e tal, eu acho que é isso aqui. E deixar eles fazerem e vão aí, então, fazer com que isso possa ser maximizado. Eu acho que as pessoas têm que maximizar sem ser, eu diria assim, sovina, né? Nem casquinha demais, né? Porque senão não roda a economia, né? Mas eu acho que a gente deve buscar eficiência, né? Buscar na internet, conversar com a agência. Tem espaço para tudo, né? No final, a coisa só vai até o seu limite, né? Então, vai chegar um ponto que vai se achar o ponto de equilíbrio entre o hotel adequado para aquela pessoa, o voo certo, né? E a programação, nesse caso, é vital, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Bom, o senhor falou desse momento que a gente está vivendo, de valorização do turismo, né? Que é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento, para gerar riqueza, gerar renda, enfim. De que forma que o Brasil deve aproveitar esses grandes eventos internacionais aí para fidelizar o turista estrangeiro que veio visitar a gente? Olha, o Brasil... O Brasil está, vamos dizer assim, na moda, né? No mundo ocidental, a grande esperança planetária hoje, de uma Europa um pouco cansada, né? Dos Estados Unidos que voltam agora, vão retomando, né? Mas não são novidades, né? Nós somos uma possibilidade e uma novidade que surgiu, né? No horizonte do Ocidente, vamos dizer assim, né? E o Brasil é um país de muitas oportunidades, né? O que nós podemos fazer nos próximos anos no turismo do Brasil é grandioso, né? A primeira cura que está acontecendo no Brasil para que o turismo brasileiro possa ter um grande crescimento internacional, a primeira cura é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está recebendo grandes investimentos. E o Rio de Janeiro curado é como se você arrumasse a porta de entrada. Porque as pessoas que vêm ao Brasil querem ir ao Rio de Janeiro ou passar pelo Rio de Janeiro. É quem vai à França quer passar por Paris, quem quer ir à Itália quer passar por Roma. E se você dissesse que Paris não funciona mais, as pessoas talvez não quisessem ir tanto mais à França. Esse é um problema que eu acho que está sendo sanado no Brasil, melhor equilibrado. E tem outras portas de entrada que estão se solidificando. Eu acho que Foz de Iguaçu, nós temos acompanhado, desenvolvendo um projeto de plataforma turística na região. Acho que Foz, que tem 500 mil turistas internacionais todo ano, ela pode chegar a três ou quatro vezes esse tamanho. E mais brasileiros poderão ir visitar cada vez mais esse polo que está se constituindo. Acho que nós podemos olhar para algumas regiões do Brasil de patrimônio natural com o mesmo interesse. Eu acho que a Amazônia brasileira fatura ainda muito pouco com o turismo. Existe uma demanda muito maior do que o produto. A pergunta é, qual é o grau de investimento que nós podemos dar à Amazônia como investimento estratégico do país para que aquela região gere riquezas? Deixa eu dar um exemplo. Orlando fatura 15 bilhões de dólares por ano. O turismo brasileiro, com 7 milhões de turistas vindo visitar quase, 7 milhões vindo visitar o Brasil por ano, não fatura 7 bilhões. A pergunta é, nós poderíamos desenvolver um projeto na Amazônia que gerasse um Orlando, uma Orlando apenas? Eu penso que sim. Eu penso que é possível com toda a riqueza natural e com a cabeça das pessoas voltadas para esse santuário imenso da natureza, se pudesse desenvolver o produto turístico. Mas isso é uma mudança de mentalidade, que poderia ser apropriada no Jalapão, enfim, nas nossas serras, etc. Geração e criação de produto. É um nível de amadurecimento para o qual nós devemos caminhar, nós devemos ir nessa direção. O que é ruim é que nós não fizemos. O que é bom é que nós também não fizemos e podemos fazer. Então, o Brasil é esperança no sentido de que tem muita coisa para ser feita. Acesso ao secretário, nosso tempo é curto. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então na página do Ministério do Turismo. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. 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 Obrigado.